Olha aí, Farol. Primeiro, o voto. Rodrigo Pacheco ajusta calendário e reforma tributária e fica para depois da eleição. Aniele. Pois é, o presidente do Senado, em declaração ontem à imprensa, falou, fez um apanhado das pautas que farão prioridade nesse segundo semestre. É um semestre em que a gente percebe que os senadores vão se voltar às eleições municipais, assim como os deputados, e ele foi bem objetivo ao dizer que com as modificações que foram feitas, isso eu apurei também com o interlocutor de Pacheco, como são muitas coisas terem revistas, o relator é o senador Eduardo Braga, pode ficar só depois para as eleições. Eu perguntei se havia algum componente político, como, por exemplo, para ver se de fato o presidente Lula fez algum compromisso com ele, para ver se ele vai cumprir algo do tipo. Ele disse que não, essa é a minha fonte, né? Disse que não, que não há isso. Apenas ele tem que rever as modificações que foram feitas na reforma tributária. Vamos ver o que Pacheco disse ontem em entrevista. Nós vamos discutir ao longo desses dois meses a regulamentação da reforma tributária, mas eu acredito na sua apreciação, tanto na CCJ quanto no plenário, após as eleições municipais. Essa é a minha crença. Evidentemente que nós vamos começar o trabalho desde já, e se eventualmente for possível votar antes, tanto melhor. Mas se não for, o que nós não podemos fazer é de forma assodada, apreciar um tema que é o tema mais relevante nacional nesse instante, depois de 40 anos se pretendendo ter uma reforma tributária, não se pode fazê-la com pressa, não se pode fazê-la com pressa. Nós temos que trabalhar e refletir sobre todos os institutos, e eu acredito que isso será possível logo após as eleições municipais. Governo Lula está ansioso para a aprovação dessa reforma, eu só falo do Senado dessa vez, mas provavelmente o texto vai voltar para a Câmara com as modificações que eles pretendem fazer. Rodrigo Pacheco também falou sobre projetos que terão prioridade e deverão ser votados na próxima semana, se tiver acordo com, por exemplo, a regularização dos jogos de azar e cassinos, também a dívida dos Estados. Já sobre a compensação da desoneração da folha de pagamento, ainda não há acordo. Ele também colocou como prioridade inteligente artificial.